O senhor está gravando? Gravando. O senhor Cef, nós agora vamos falar sobre o senhor Henrique Eduardo Alves. O senhor sabe alguma coisa, já atuou em alguma operação envolvendo o Henrique Eduardo Alves? Sabe algo em relação a ele, a Petrobras, envolvendo a Petrobras? Ah, é assim. Sempre o Pizzolatti comentava que o Henrique Eduardo Alves conversava com ele referente ao Paulo Alberto, querendo, como se diz, participar, mas assim, de algum envolvimento dele direto na Petrobras, mas eu não posso dizer que eu vou estar mentindo. Certeza de que ele tinha negócios na Petrobras e recebia por isso, eu não posso dizer. O Paulo Roberto, ele sempre dizia que o Fernando era quem representava o PMDB. Então, acho que quem pode esclarecer esse assunto é o Fernando. Quem representava o PMDB? O que era assim, né? O Paulo sofria pressão lá, avisava, ou me avisava, ou avisava diretamente o partido. Daí o partido ia pra cima de quem estava pressionando. Então, por isso que eu ouvia dizer que teve conversa do Henrique com o João Pizzolatti, que era o líder na época. Tá, mas o Henrique conversava com o Pizzolatti ou ele conversava com o Paulo Roberto? Que eu saiba com o Pizzolatti. Eu nunca soube que o Henrique conversou com o Paulo Roberto. Nunca soube de conversas entre o Henrique Alves. O Pizzolatti falava que o Henrique conversava com o Paulo Roberto, mas o senhor não sabe se o... O Paulo Roberto nunca comentou isso com o senhor, é isso que o senhor quer dizer? O Paulo Roberto nunca comentou comigo que o Henrique conversou com o Henrique. O Pizzolatti comentou comigo que quando surgia aquelas confusões com o Paulo, eu falava, ah, o PMDB está me pressionando aqui, alguma coisa nesse sentido. Com quem o João Pizzolatti conversava era com o Henrique Eduardo Alves. Pra... Se conversava, mas... Ah, então eu acho que pus errado um pouco. Então o Henrique Alves não conversava com o Paulo Roberto? No meu entendimento, não. Até onde eu sei, não. O que o Henrique Alves conversava com o Henrique Alves, que queria participar. É isso. Queria que o Paulo ajudasse também, entendeu? Alguma coisa assim, nesse sentido. Assim, pra ser mais claro. Não participar fica... Não ajudasse também. Agora, se o Paulo chegou a ajudá-lo, ou se ele chegou a conversar com o Paulo, aí quem pode esclarecer esse assunto, é o Paulo? Que, geralmente, o Pizzolatti comentava isto, quando o PSDB, o PMDB, pressionava o PP. É isso. Vai tirar. Então, ele pressionava, fazia pressão em cima da diretoria de abastecimento, no caso, o Paulo Roberto Costa. Tá. Então, o PMDB, ele pressionava. Que, porém, eu não sabia o outro. Se eu não informei o Henrique Alves, ele não pode informar. Recebeu o valor do Pizzolatti. Aqui, Paulo Roberto Costa. Aqui, só o Henrique Alves conversava. Conversava. Conversou com o Pizzolatti. Ele nunca soube de conversas entre Henrique Alves e Paulo Roberto Costa. O senhor já ouviu falar da empresa PRS? Não. Paulo Roberto Santos, empresário. Não. Paulo Roberto Santos, empresário. Se não se recordar. Não me recordo. Ele era sócio... Essa PRS era sócio da Therma Rio. Thermoelétrica e tinha Petrobras como uma das sócias. O senhor não sabe nada dessa... Não. Não sabe nada sobre a Thermo Rio. Isso. Sobre a construção de uma unidade de calcinação de coque verde de petróleo no município de São Bernardo do Campo. O senhor sabe algo? Não. Não. O senhor sabe o que é 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 que Em relação ao senhor Henrique Alves, o senhor sabe de algum depósito, algo sobre o depósito dele no imposto da torre? Não. Por mim, não. Eu não conhecia o Henrique Eduardo Alves. Eu não conhecia, não conhecia. Você sabe disso? Você soube disso, Henrique? Depósito? Do quê? Do Henrique Eduardo Alves. Você confirma isso para mim? Você tem uma notícia? Depósito do quê? Depósito da Henrique Eduardo Alves, do depósito da torre. E ele fez depósito? Do depósito da torre? E ele fez depósito. O Eduardo Alves fazendo depósito. Eu não ouvi falar. É que eu posso ter ouvido falar e não sei agora se está... Não estou dizendo que não tem, eu desconheço esse fato. E eu sou o que falar. É? Eu não vi. Não, eu nem vou pôr. Porque senão vai levantar como se tivesse esse fato. Não, melhor não. É, não, se não tiver... Até porque não ia estar dizendo. É, porque nem é que eu quero esconder, mas é porque vai que não tem... Aí os caras vão falar, ah, tem um depósito da torre. Eu não sei, então... É, então, acho que não é isso. Vou pôr, então, que o declarante não conhece Henrique Eduardo Alves e nunca fez operação para ele. Você? Você? Nunca fez. Conhece o Aloysio Dutra de Almeida? Não, não, não. Eu quero adiantar. Acho que eu poderia passar para o PP logo, né? Eu tenho que fazer uma última do esquema desse CPT. Então, faz rápido. Esse aí, só muito boa coisa do mesmo tempo. Então, esse encerrou o 22, né? Agora vai começar outro. Ah, demorou. Funcionou, eu acho. Não, fizemos o grande para o primeiro. Esse aqui é qual? É. 22. 22. Esse que encerrou agora, né? 10,893, 10,894. Porque na verdade, o mundo perfeito é um monte de ponto para explorar. Um monte de coisa que vamos falar. Não só. Só aberto. A gente tem que falar também, então, um outro do Maraú Pultipas. Os três agora. É seu ou outro? Não, meu não. Eu só vou levar aqui. Nós temos algumas importâncias aqui. Então, os casos 16, 16 é importante? Isso é importante. Que é aquele do... Não. Isso é bem importante. Tem alguns mais simples. Tem o caso do 29, que é simples. Esse aqui é simples. Ele já prestou depoimento. É só esclarecimento. Esse aqui. Silberto, o senhor comentou... Ah, está gravando, né? Está gravando. Em relação a CBTU, Companhia de Três Urbanos, o senhor mencionou, já fez um depoimento, né? Em relação a esses fatos. E o senhor comentou que tinha um presidente, o Polonco, o Polonco, o senhor já fez um esclarecimento em relação a esse fato. O senhor se recorda de uma pessoa chamada Pedro Gerardi? Não. Sim, na minha mente, assim, não. O que ele era? Ele foi diretor técnico da CBTU. Não. E em relação a CBTU, o senhor Francisco Colombo, né? O senhor Francisco Colombo foi indicado por mim, na época. E aí, foi como eu já disse, eu depoimento no anexo. Eu me lembro do anexo. Na verdade... Na verdade, quem detinha o cargo na CBTU, apesar de ser um partido progressista, mas o mando desse cargo era do Benedito de Lira. Então, antes deputado e depois senador. Então, como a indicação foi minha, teve que passar pelo crivo do Benedito e do Arthur de Lira. E, no final, eles é que cuidavam do Colombo. Era o Arthur de Lira que cuidava do Colombo. E eu não operei, assim, porque eu acabei não operando. Aqui, no final, eram eles. É o Benedito e Arthur de Lira. Que operavam em Colombo. Tá. Tem algumas entradas do Francisco Colombo na GFD? Tem na São Gabriel, também tem na GFD. Ele sempre ia me visitar. Frequência de visitar o senhor? Às vezes, quando ele estava em São Paulo, ele ia, assim... Petróleo, né? Na GFD, São Gabriel. Tá. Esse... Ele recebeu algum dinheiro do senhor nessas visitas? Colombo não tinha porquê receber dinheiro meu. Eu não fiz nenhuma operação na... Na CBTU. Na verdade, aquilo... Era mando do... Do Arthur de Lira e do Benedito. Se eu disser que não tentei, eu vou estar mentindo. Tentei até fazer algumas operações lá com a CAF, com uma outra companhia de trem, que é um mesmo, mas que não deu resultado. Por conta da interferência do Arthur de Lira e... O senhor sabe do envolvimento da Auston? Não. O senhor sabe se Sérgio, Sampaio e Cecim é parente de Simão Cecim? Tem um... Tem um pessoal lá que ensinou. Acredito que deva ser assim. É, mas... O senhor sabe, não. Não, não sei. Tem, se eu não me engano, em algumas contabilidades, o senhor Rafael tinha lá Colombo identificado a contabilidade. O senhor sabe por que motivo isso pode ter aparecido? Não sei. Às vezes eu emprestava dinheiro pro Colombo, emprestei duas ou três vezes. Eu não me lembro. O senhor emprestou dinheiro? Cheguei a emprestar. Foi uma época que ele estava bem durando aqui isso. Alguém tem café? Sim. O senhor sabe como a Benedita de Lira recebia esses valores da CBTU? Não sei. Eu sei que... Ele recebia? Eu sei que eles tanto operaram na gestão anterior, né? Que o presidente era do Benedito, dedicado por ele. E também sei que operaram na gestão posterior do que era a gestão do Francisco Colombo. Antes do Colombo e posterior do Colombo? Sim. E durante o Colombo também? Eu sei que uma vez o Colombo foi no meu escritório e me relatou apavorado que ele tinha entregue dinheiro pra um assessor. Não sei se o assessor era do Duda Fonte ou se era do Arthur de Lira. O cara tinha sido preso no aeroporto com dinheiro. E me relatou esse acontecimento. Mas também não sei de onde é que eles operaram, assim, quem foi feita essa operação ou que tipo de negócio foi feito lá pra que ele pudesse obter o recurso. O senhor sabe a média de quanto ele se recebeu? Não tenho nem ideia. Alguém além do Colombo comentou o senhor dessas entregas? Não. Foi só o Colombo que comentou o senhor a respeito de vantagens devidas envolvendo a CBTU. Existia fofoca no partido, né? Que o arquivo de Lira operava a CBTU e não dividia. Isso, a fofoca era corrente no partido. Mas não é possível. Que havia fofoca no partido. Vou ver se eu sei que havia o pagamento dele. Que o arquivo de Lira. Recebia. Valores da CBTU e não os dividia. É isso? Isso. Deixa eu mencionar uma operação com a CFS. CAF, né? Com a CAF. Eu amantei fazer uma operação com a CAF. Uma questão de oposição de peça, alguma coisa assim, no sentido. Mas que no final acabou não dando certo comigo porque... Sim. Mas e saiu com outra pessoa? Pode ter saído com o Arthur de Lira. Alguém tem perguntas? Eu. É... Ui, 95 e 96, é? Isso. Agora eu vou fazer perguntas, aproveitar essa questão da Austro, no caso meu, e no caso do motivo, eu gostaria que o senhor nos ajudasse em relação... O senhor já falou sobre o substrato, deixa eu só colocar aqui o 20, agora é o 24. É isso? Isso. É só fazer 6, né? É, na verdade... Não, na verdade é menos. É menos. É pequeno, é pequeno, na verdade. Ele faltou uns 3 só. Então são os 3 maiores. É, aqui na verdade o senhor já falou um pouco, agora a gente precisa de um 2 maiores, hein? Isso aqui vai ser tudo. Posso? Não é maior, né? Isso aí que não nos dívida, que não nos dividia. Não, não é maior, não é maior, não é maior. É, em relação ao Delcídio do Amaral. O senhor comentou que o Delcídio do Amaral foi... O senhor comentou, foi o senhor ou o senhor Paulo? Foi o senhor Paulo, na verdade. O senhor sabe alguma coisa envolvendo o senhor Delcídio do Amaral? Na Petrobras? Olha, se eu falar... Eu vou ouvir dizer... Eu estaria, talvez... Você pode falar. Se eu ouvi dizer, pode falar. Dizendo que foi ouvir dizer. Não há problema. Mas você vai dar... Você dá o devido valor, né? De que é uma prova e ouvir dizer. Mas que às vezes isso pode dar uma linha investigativa, né? É, eu ouvi dizer que ele trabalhou na Petrobras e que ele tinha uma certa... Gozava de uma certa... Como se diz? Entrada meio que livre na Petrobras, né? Agora, de operação... Você ouviu algum fato específico em relação a ele? Não. Um fato específico, assim... Não. Sabe que ele tinha influência na Petrobras, é isso? Eu sei que ele tinha influência na Petrobras. Sabe dizer se ele chegou a indicar alguma diretoria? Eu acho que não é esse ponto de indicar uma diretoria, assim. Mas ele... Pelo que eu... É, assim, de ouvir dizer do mercado, ele gozava de uma boa influência na Petrobras de modo geral, entendeu? Não só em uma diretoria. Sabe você que tinha vínculo com alguma pessoa específica lá dentro? Uma possibilidade maior a relação? Não. O pessoal do PT tem muito pouco, entendeu? Porque... O senhor não operava para eles. Eu não operava para eles. Eu não tinha esse relacionamento sócio com o pessoal do PT. O senhor? O Vacareza, que me pediu... O Paulo me pediu para que eu procurasse o Vacareza para dar uma ajuda a ele. Aí, no final, acabei... Acabei fazendo o elo, então, acabei passando a conversar com ele sobre o nosso povo. O André, porque ele já conhecia ele há muitos anos. Então... O que é em relação ao partido? Os trabalhadores... Os fatos já relatados. Austin... O senhor tem alguma coisa... Já fez alguma operação para Austin? O senhor tem algum movimento? Também não. Eu esqueci de perguntar um negócio para o senhor. O senhor... Não tem muita coisa aqui. Esse aqui está... Vou encerrar esse aqui. Essa não é nada. Vai fechar. Posso fechar. 24. É, 9798? Isso. Eu acho que eu quero fazer de um açúcar. O que vocês acham? O que vocês acham? Então, vai ter açúcar. Então, vamos fazer. Vai ver o jucar, esse querido. Jucar, vai ser. Para mim, o que eu quero fazer de um caimheiro, depois... É, vai acabar. Vamos passar o que é o que é o final. Acabou. É, entendi. E aí, vocês vão perguntando e eu vou corrigir os outros. Que são seus, na verdade. Não, não, é do Fábio. Não, eu já acabei o de ontem. Quando você acabar... Quando acabar do meu e o carro, aí eu pego aí... Não, não, faz assim. Vocês corrigem o do PP e eu corrijo. Melhor. Eu acho que você digita mais rápido. Eu acho melhor eu corrigir, porque eu digitei as vezes depois que eu sei o direito. Eu digito o Cedita. Eu digito o Cedita. Tá bom. Tá bom? É. Aqui, em relação agora ao 24, é isso? 24. Agora vai começar o 25, né? 25, agora. Terminou o 24. Começa o 25. Espera aí. Quase que eu apaguei ele aqui. Ainda bem que eu perguntei. É isso mesmo? 24 agora, né? É, agora é o 25. 25. 25. Ué, tá, eu acabei o 25. Com 24, deu 5, né? Deu 5, isso. Fecha, às vezes dá uns... Aí, quase que eu apaguei. Ah, tá bom. Não sei. É, vai ser do culto, mas Deus me livre, né? Não sei. Não sei. Não sei. É, vai ser do culto, mas Deus me livre, né? Não sei. Se é do culto. É do culto. É o culto. Em relação... Ele é cenador? No caso 29. No caso 29. É o chamado... Do call o culto. Olha, é assim, é por ouvir dizer do Paulo, entendeu? Eu nunca tive nenhum relacionamento com o Jucá, com o Renan, ou com o Henrique Alves, ou com o pessoal do FEMDV. Às vezes, o Paulo chegava a comentar comigo, olha, eu fui chamado em Brasília para falar com o pessoal do FEMDV, né? Mas quem está te incomodando? Ah, o Jucá me chamou, quer falar comigo? Ah, o ministro me chamou, quer falar comigo? É esse tipo de coisa. Então, eu estou indo para Brasília, vou me reunir com eles, se você quiser fazer alguma reunião, esclarecer algumas coisas, eu vou estar no Hotel Meliá, no Hotel Brasil 21, tal dia. Se puder me encontrar lá, então me encontra lá. Então, às vezes, eu aproveitava essas vezes que ele ia lá a Brasília e também ia a Brasília para me reunir com ele, com o Genú. Ah, com o Paulo, né? É, com o Paulo. Mas, assim, questão PMDB, questão Jucá, Lobão, relacionamento com o Paulo, diretoria de abastecimento, é só de ouvir dizer do Paulo. E o que o senhor me dizia em relação ao Jucá? Que o Jucá dava demandas para o Paulo, esse tipo de coisa. Se você lembra de alguma específica? Não. É porque o Paulo disse que quem cuidava disso era o Fernando Soares. O senhor falou disso no seu termo, no meu nome, sobre as pessoas que davam apoio para a manutenção do senhor Paulo, Roberto Costa, lá na diretoria do Petrobras. O senhor pode dizer quem são essas pessoas? No primeiro momento sempre foi o Partido Progressista, através, primeiro lá do seu líder, o Pedro Moen, o senhor José Janine, o senhor Pedro Correa e tal. E do PMDB? E do PMDB? Do PMDB? É, eu também ouvi dizer por parte disso do Genu e do Paulo Alberto. Lá na época que houve o problema do meu salão, eu até não estava, eu estava um pouquinho do PM. O Paulo adoeceu e aí ficou um tempo internado e tentaram tomar diretoria. E aí, através do Fernando Soares, o Paulo foi buscar reforço no PMDB e aí as pessoas que lhe ajudaram, ele foi o PMDB do Senado. Certo, ele deu o Senado. Do Senado. Quem foi o Senado 2? É, que na composição era Renan, Rubão, Jucá e Valdir. Deixa eu ver a gente, é, e quem deu o apoio? Eu fui a bancada. É, eu pensei que através de Fernando Soares, o Paulo Roberto Costa apoia, ou, que através de Fernando Soares, Paulo Roberto Costa obteve apoio do PMDB do Senado. cuja bancada era composta, mas isso assim, o vindo da boca do Paulo e do Genu, entendeu? Alco, Renan, Valdir e Edson Rubão. Essa era a bancada ou essa é quem deu o apoio? É que eu não sei se é a mesma coisa. Talvez a bancada seja... Cara, eu repeti o que ele disse. Quem deu o apoio, né? É, então... Quem deu o apoio? Você referiu. Quem deu o apoio? Mas as pessoas que apareciam, elas. Nas conversas, as pessoas que apareciam, os nomes que apareciam foram... Na conversa, ele mencionou esses outros, senhor? É. Romero Jucá e Macalheiros? Romero, Jucá... É, é... Rodger Raup. Rodger Raup e o ministro Lobão. Edson Rubão, né? É, certo. Eu não sei nem se na época o Lobão era o ministro. Vou pôr aí. E Edson Rubão? Você que é nacional. Quem ouviu isso, tanto de Paulo... Roberto Costa, quanto de... João Genu. João Genu operou até quando, senhor Paulo? A gente vai perguntar isso no caso do PR da PPP. Tem que ser mais, mas não pode ser raro. Só ver aqui. É, pode agonar. O senhor sabe se a partir desse momento que o PMDB passou a receber valores? O senhor ouviu isso deles também? O doutor Paulo Alberti sempre dizia que quem operava esse assunto era o Fernando, né? Através de algumas empresas que até eu não tinha nem contato. No caso, a Queiroz foi uma delas. Eu relatei como é que foi pra conseguir o recurso lá da Queiroz. A Andrade é outra delas que eu também relatei como é que foi lá pra conseguir o recurso. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. O ouvi dizer do Paulo Roberto Costa. Então, o Paulo Roberto Costa disse que, a partir desse apoio, o PMDB também passou a receber valores. Ele passou a ajudar o PMDB. É isso? É isso. É isso. É isso. É isso. que a partir desse momento, o Paulo Roberto Costa passou a dizer que o Fernando Soares começou a operar com outras empresas, como que eram as grávidas do João Leandrade e Gutierrez, que não tinham ligado com outras empresas. Em relação com o declarante. É isso? É isso. É isso. O Paulo Roberto Costa disse que, a partir desse momento, o PMDB também passou a ser ligadas à diretoria dele. É isso. É isso? Sim. Eu acredito que ele deve ter dito isso depois da minha documentação. Isso. Só pra... O senhor tem... Minha empresa é Diagonal Consultoria. Diagonal? Você sabe que esse nome não é estranho, mas... O consultor... É que... É importante que o senhor... Porque... Eu vou esclarecer isso. Eu vou dizer assim. Fechar a sua empresa, o declarante disse que o nome não é estranho. O nome não é estranho. Mas... É... Porque se... Apareceu nessa operação mais de uma diagonal. Então... É importante que o senhor se recorde, especialmente se era do Diagonal Consultoria. Porque... Tem uma outra diagonal. Então, a gente... Eu disse que o nome Diagonal, pra mim, não é estranho. O senhor não sabe especificamente o que é. Mas não sei especificamente o que é. Não me lembro de nada com esse... Não me lembro de nada com esse... E não sabe nada a seu respeito. Sabe algo do Ro... Ro... Desculpa. Do Ro Juca e a relação dele com essa empresa? Não. O senhor conhece o senhor como é o Juca? Também não. E o irmão B? Também não. Sabe quem é? Não. Não. Sei quem é o Juca. Meu irmão B. Meu irmão B. R$ 9,9,7. R$ 9,9. R$ 9,9. R$ 9,9. Não. Fica à vontade, doutor. Três dias, fora antes. Não. Fica à vontade. Só pra constar, né? Agora foi o 25, né? Vamos fazer aquela do Neura? Bora. Bora fazer a do Neura? Então tá. Então agora eu termino em CIS. Mas esse é o específico do Neura, né? É um específico, não. Por enquanto, você quer fazer? No caso de 16 e não, é do Fábio. É do Fábio, então eu faço. Sou parceiro. O senhor sabe, em relação ao Neura... O que o senhor sabe em relação ao senhor Nelson? De maneira mais genética. Bom, o que eu sei do Nelson Neura é que ele sempre fez parte do grupo de elite do Partido Progressista. Na época que o senhor José Janene comandava o partido, ele sempre era um dos que o senhor José mais contemplava. Com a questão de recurso mensal, na época de campanha. E o que eu posso dizer é que depois do falecimento do senhor José, eu passei a tratar mais diretamente com ele. No caso, com a Magna Grumonte, com o Fisolate, como eles eram os líderes que sucederam o senhor José. O Neura passou a ser líder em 2011. Eu posso dizer do Neura que ele participou e participava de tudo. Efetivamente. Quem pode dizer que ele participou e participou e participou. Efetivamente, o senhor. Efetivamente. Posso apertar? Como você quer tocar. Vamos lá. Uma agenda apreendida na operação, que consta um pagamento de 4 milhões de feitos a ele, o senhor fez esse pagamento para ele? Uma agenda do Paulo, 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 do Paulo. Foi gasto até mais do que 4 milhões. O senhor pagou, então, de uma vez só, várias oportunidades? Não. Dos pagamentos, o senhor disse. No decorrer da campanha, né? Mas, o Paulo Roberto deve ter feito a anotação na agenda, 4 milhões, foi do Paulo. Então, o senhor me disse sobre esses pagamentos, nos contar essa história desses pagamentos. Assim, em relação aos pagamentos mensais, esse a gente vai tratar de não ter uma parte. O que a gente queria aqui era o som desses pagamentos fora da mensalidade, aquele que seja extraordinário, digamos assim. Não, esse... De campanha extraordinário, esse que não entrava no mensal. O que o senhor se recorda? Ou que tenha sido feito diretamente a ele? Assim, valores altos deste montante só em época de campanha. Ou em época de liderança, entendeu? Na época de você eleger um líder do partido, então, aí eles necessitavam de recursos, valores altos, para que pudesse ter a liderança. Então, não sei se esses 4 milhões, o Paulo está falando da época de campanha, também não foi para eleger o Nelson, meu líder. Então... O que que é isso? Lídera, na época da liderança do seu político francês? Ele foi líder, né? Ele tinha que pagar valores? Como é isso? Normalmente, o líder, para se eleger, gasta na campanha, né? Só que é uma campanha diferente. É aquela campanha que compra praticamente o voto do colega. Então, tem colega que cobra 200, tem colega que cobra 300, tem colega que cobra 80, tem colega que cobra... No final, dependendo de quanto o deputado tem, você gasta 4, 5 milhões numa eleição de líder. Então, é assim como um partido, como um partido progressista, né? Então... E isso foi gasto em todas as campanhas de líder, tanto do Mário Negro Monte, quanto do... do Nelson Meire, quanto do João Pizzolatti. Sempre na época de eleição de líder, era um tumulto para arrumar valor e para poder cobrir isso. Então, foi assim... Questionado sobre a questão da liderança, o Tecran disse que o líder, para ser eleito... Para ser eleito... Para ser eleito... O líder faz uma campanha entre os membros do partido progressista. E paga valores para os deputados votarem no líder, votarem nele. É isso? Sim. Que... Mais ou menos quanto uma campanha do PP? Uma campanha de liderança. Uma campanha de liderança custa em torno de entre 4 e 5 minutos. Do PP? Do partido progressista. Do partido progressista da época do tamanho dele, né? 40 deputados. É... O senhor está seifrando em que ano? 2010? Estou me referindo desde... 2006 a... 2011. Esse que foi o valor entre 2006 e 2011, né? É. Vou tentar ser específico. Vou perguntar mais sobre o PP. Mas sobre um pagamento feito no primeiro semestre de 2010. Ou uma série de pagamentos que totalizassem... Esse foi logo para cima de 4 mil e 5 minutos. O que o senhor tem a dizer? Olha, eu acredito que isso deva ter sido para a campanha. O senhor fez esses pagamentos? Fiz vários pagamentos que totalizaram até mais que esses 4 mil e 5 minutos. Para o Neuro, né? Para o Neuro. Para o Neuro. O senhor precisava nos relar sobre esses pagamentos. Esses pagamentos eram pagamentos que eram feitos em Curitiba ou para ele. Eu mandava entregar o dinheiro para ele em Curitiba. Ele ficava no hotel Curitiba e sempre eu mandava o Rafael, o Adarico ou eu mesmo vinha. Era sempre nesse hotel Curitiba? Sim. Ou, às vezes, ele encontrava com os meninos no aeroporto, no estacionamento do aeroporto em São José dos Pinhais. Ele também estava indo para Francisco Beltrão, então ele vinha de Brasília, pousava em Curitiba. Ou ele aguardava no hotel ou ele aguardava no próprio aeroporto. Combinava, empregava e ia embora. Então, não foi assim 4 milhões uma vez. Na época da campanha, eu acredito que no ano de 2010, que era um ano de campanha, o Nelson Rio recebeu mais do que 4 milhões. O senhor falou que os pagamentos eram feitos para o Nelson Mori em Curitiba, que ele sempre ficava no hotel Curitiba e o declarante enviava emissários para entregar valores, referido a este hotel. O senhor entregava pessoalmente, não? Sempre emissários? Eu cheguei a ver algumas vezes, uma ou duas vezes, mas a maioria das vezes foi o Rafael que veio. que os emissários do declarante também se encontravam, se encontravam com o Nelson Neuro no aeroporto, com o estacionamento, no estacionamento do aeroporto de Curitiba e São Francisco. Estacionamento do aeroporto Afonso Penha, para entrega de valores, né? Quanto que era cada entrega, mais ou menos dessas aqui que a gente está comentando? Às vezes 500, às vezes 600, às vezes 300. Às vezes 500, às vezes 300. Outras circunstâncias, eu perguntei, é 300 mil? Não vou decantar. Para entregar essa época de 500 mil, às vezes 300, alguma coisa de mais, assim, mais ou menos nessa? É, mais ou menos. É, entre 300 e 600 mil, por vez. Às vezes podia ser menos, 200, dependia. Como estava o fluxo do caixa. A depender do fluxo do caixa. Era um dos que recebiam mais? Você falou que já, não é o senhor falando. Na verdade, cinco pessoas se beneficiaram mais na campanha de 2010. Cinco pessoas do partido. O que foi? Nelson Meure. O João Pizzolati. O Mário Negromonte. O caso Pedro Corrêa. Que, na verdade, fez as duas campanhas, né? Tanto da... Ele e da filha. Ele e da filha. Da filha e do gênero. E também... Da filha, da filha. Dele não, né? Ele foi candidato? Ele foi candidato. Ele não. Ele não. Ele é que efêmero foi caçado no... Gente, não é? É. Então, o Nelson Meure, o Pizzolati Negromonte. O que tá falando? Pedro Corrêa... E no caso, também ficou nessa época... como o José Jardim tinha falecido, é bom que fique claro isso, os quatro, que eram as pessoas que comandavam este assunto, ficou de fazer essa divisão da campanha, o que eles gastassem na campanha, eles também repassassem a família do seu José. O que eles gastassem na campanha, eles repassariam igual para a tia, a família, é isso? É assim, como o seu José tinha falecido, em questão por consideração, por tudo que o seu José havia feito pelo partido, ter colocado o Paulo lá na diretoria e tudo mais, ficou acertado que eles iam dar uma parte, no caso, os cinco iriam dividir entre iguais, entendeu? Então, se gastassem cinco milhões e meio na campanha, cada um iriam dar cinco milhões e meio para a família do seu José. Uma média, né? É, uma média. No final, não completaram isso, chegaram a pagar só uma parte. Então, eles se cotizaram para fazer uma doação à família? É, é isso. Para ajudá-la depois do falecimento do seu José. É isso, é isso. Vou pôr aqui em agradecimento, né? É. Não se chegou a pagar a totalidade que era para ter sido pago. Inclusive, se foram vários motivos de discussão, entre eu e eles, enfim. Mas não tem o caso aqui, né? Eu vou pôr, mas é importante colocar, foram várias discussões entre o Declarento. Deu que ficou em algum lugar, né? E, deu que das pessoas. Eu pus assim, vamos ver se ficou claro, ver se existe. É que eu pus aqui a minha espalda. Que quatro pessoas se beneficiaram mais na campanha de 2010 dos valores do Caixa e da Petrobras. Que foram Nelson Moura, João Pizzolatti, Mário Negronte e Pedro Correia. Que fez tanto campanha da filha e do gênero, o presidente do Paraná. Que, porém, como o José Janine tinha falecido, por uma questão de consideração e por tudo que ele havia feito pelo partido, ficou a certa tarde que haveria uma reserva de valor equivalente ao que cada um gastaria que seria entregue para a família de José Janine. É isso? Isso. Você vai entender? Sim. Para a família de Janine. Que, no final, não se pagou a totalidade para a família dele. Que isso foi motivo de várias discussões entre o declarante e o ferido das pessoas. É uma média, não é isso? É, é uma média. A média que cada um gastaria. é uma média que a gente tem que trabalhar. É, é uma média que toda uma família vai entender. A foto da família, que a gente tem que pegar a família, ainda não. Mas, eu quero te enviar. Eu quero te enviar isso. A gente tem que pegar a família de Jesus bem, a gente tem que comprar. Eu quero te enviar. Eu quero te enviar isso aí. O Carlos Rocha, né, quero saber. E como que era o Nego Mante que estava lá? E o Adarito.